Fala, Udais! Tudo bem? Vamos, então, iniciar mais um encontro desse nosso projeto hoje para falar de progressões aritmética e geométrica. Tema quentíssimo para a sua prova de daqui a pouco, podemos dizer assim. Deixe o like, compartilhe essa live para mais alunos terem acesso para que o YouTube entenda de fato que é um projeto que está fazendo o bem para os nossos alunos, né? Vamos fazer, então, bombar essa brincadeira e vamos ao que interessa. Missão ESA! Missão ESA, progressões, está aí a questão, já pode printar e tentar fazer ou pausar o vídeo e vamos ao que interessa. Classificações da PA. Então, a PA, turma, ela pode ser crescente. Quando ela for crescente, a razão é maior que zero. ela pode ser constante e, quando ela for constante, a razão é zero. Ou ela pode ser uma PA decrescente. Quando ela for decrescente, a razão que é negativa. Tudo bem? Lembrando que a razão é a subtração de dois termos consecutivos. O maior menos o menor. Muito bem? O da frente menos o de trás, né? Muito bem. Fórmulas de PA. O que eu preciso saber, mestre, para safar PA na prova? Vamos lá. Primeira coisa, termo geral. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Esse termo geral pode ser geral, geral mesmo. AN a partir de um elemento AP, uma posição qualquer, antes de N, né? E aí, aqui vai ser N menos P vezes a razão. Posso pensar também que AN mais AN é igual a P mais AQ. Soma de termos equidistantes serão iguais? Seis somente C, M mais N ou é igual a P mais Q. Isso aí é a soma dos termos equidistantes. Tudo bem? Outra. PA de três termos. X menos R X e X mais R. Representação simétrica, né? Posso também pensar em A, B e C. Se estiver em PA, o termo do meio é a média aritmética dos extremos. E ainda, a soma dos termos é sempre o triplo do termo central. Guarde isso. Ok? Ok. Ainda posso pensar na soma de PA. A soma é o último mais o primeiro vezes a quantidade de termos N sobre 2. termo geral, soma dos termos equidistantes, representação simétrica, PA de três termos e soma finita de uma progressão aritmética. A razão, como eu disse, pode ser encontrada como a subtração de AN para N-1. O da frente menos o de trás. Beleza? Aí você encontra a razão dessa nossa PA. Tá? E... Tá bom. Isso aí já já está suficiente. Né? Suficiente. Vamos agora aqui pensar nas classificações de PG. Então, a PG ela pode ser crescente, ela pode ser decrescente, ela pode ser constante, ela pode ser estacionária, ou melhor, vou colocar aqui alternante. Alternante. mas ela também pode ser estacionária. Quase não aparece em provas. Estacion... 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 Estacionária. Tá? PG estacionária. Quando que ela vai ser crescente, mestrão? Vamos lá. Ela vai ser crescente, ela vai ser decrescente, ela vai ser constante, ela vai ser alternante. Vamos lá. Ela será crescente, crescente, vamos lá. Se a 1 for maior que 0, perdão, vou melhorar aqui, se o primeiro termo for positivo e a razão ela for maior que 1. isso é uma PG crescente. Então, termos positivos e razão maior que 1. Ou, quando o primeiro termo for negativo e a razão estiver entre 0 e 1. Por exemplo, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1 quarto. Perceba que a razão aqui é 1, e os termos são negativos. Mas perceba que esses termos estão se aproximando de quem? Do 0. Então, ela está crescendo. Ok? Então, isso aí é uma PG crescente. Para ser decrescente, se o primeiro termo for positivo, a razão tem que estar entre 0 e 1. Mas, se ele for negativo, aí a razão tem que ser maior que 1. Por exemplo, negativo, menos 1, depois, menos 2, depois, menos 4, depois, menos 8. Então, perceba que a razão é 2, maior que 1. Só que, como o primeiro termo é negativo, eu tenho os termos negativos, e ele está diminuindo, está indo para menos infinito. Perfeito? Então, isso aí é a condição, são as condições, duas condições, para você classificar uma PG decrescente. Pode ser a primeira, ou pode acontecer o segundo caso. Muito bem, muito bem. Agora, vamos lá. Para ser constante, mestre, para ser constante, a razão Q tem que ser 1. Perceba que o 1 não entra aqui, e o 1 também não entra aqui. Então, o Q tem que ser 1. Para ser alternante, o que precisa acontecer? A minha razão ser negativa. Porque se o primeiro for negativo e a razão for menos 2, vezes menos 2, dá 2, vezes menos 2, dá menos 4, vezes menos 2, dá 8, vezes menos 2, dá menos 16. Então, perceba que o sinal vai alternando. por isso que é uma PA alternante, uma PG, perdão, alternante. E o que seria estacionária, mestre? A PG estacionária é o seguinte, quando o primeiro termo for diferente de 0 e a razão for 0. Tá? Tem que acontecer... Deixa eu melhorar isso aqui. Fazer assim, igual a... Quando o primeiro termo for diferente de 0, mais a razão for 0. Então, aqui eu não incluí o 0, nem incluí o 1. Aqui eu incluí o 1, aqui eu incluí os negativos e aqui eu incluí a razão 0. Perfeito. É isso aí. É isso aí. Tá? Então, na estacionária, por exemplo, eu tenho essa PG aqui, 3, 0, 0, 0, e assim por diante. Perfeito? Neste caso aí, eu tenho uma estacionária. Veja aqui, esse dividido por esse dá 0. Perfeito? Então, a minha razão é 0. E só o primeiro termo que não é nulo. Isso aí é a condição para você ter uma PG estacionária. Muito tranquilo. Beleza. Uma PG estacionária. Bom, passei pelas classificações. Agora, vamos para as fórmulas de PG. Fórmula de PG. a n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Termo geral. Mas, eu posso ter a n igual a a p vezes q elevado a n menos p. Que aí é um geral a partir, não do primeiro termo, mas de um termo qualquer. Tá? Eu posso ter a minha razão, que é o a n dividido por a n menos 1. Eu posso ter os termos equidistantes a m vezes a n, perdão, a m vezes a n é igual a p vezes a q. Isso aqui vai acontecer se m mais n é igual a p mais q. Termos equidistantes. Se eu tiver três termos consecutivos em PG, x sobre q? x e x vezes q. Não pode esquecer que o produto desses termos vai ser sempre o cubo do termo central. Na PA é a soma, é o triplo do termo central. Na PG, o produto é o cubo do termo central. Se eu tiver ainda uma PG de três termos assim, A, B, C, eu tenho que lembrar que o termo do meio vai ser a média geométrica dos extremos. Beleza? Tem ainda a soma de PG finita, que é a 1 vezes q elevado a n menos 1 sobre q menos 1. Tem também a soma infinita que é a 1 sobre 1 menos q. E esse q, o seu módulo tem que ser menor que 1. Ou seja, esse q precisa ser menor que 1 e maior que menos 1. É a condição de existência para essa soma. Maneiro? Legal. Produto de PG... Vou passar aqui. Produto de PG... Produto de PG... Você pode ter mais ou menos... Porque vai depender do sinal da PG, né? Mais ou menos a raiz quadrada de A₁ vezes Aₙ elevado a n. Mas eu também posso ter um produto de PG finita, né? da seguinte forma. A₁ elevado a n vezes q elevado a n que multiplica n menos 1 sobre 2. É uma outra fórmula para você encontrar o produto de uma PG finita. Bom, aqui eu trouxe uma dica de produto de PG com matriz. Você aprendeu que uma matriz triangular, por exemplo, é... Sei lá. 2, 4, perdão. 8, 16, eu vou colocar menos 1, 4, 3, 5, 7, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Pronto. Aqui eu tenho uma matriz triangular. Perfeito? Uma matriz triangular. E na matriz triangular, a nossa... o nosso DET, DET da matriz A, vai ser o produto desses termos. 1, 2, 3, 4. Um produto desses 4 termos. E esses 4 termos estão em PG. 2, 4, 8, 16. Então, como é que vai ser? Vai ser a raiz quadrada do primeiro vezes o último elevado a 4. Então, ó, vai ser 2 à quarta. 16 é 2 à quarta. 2 à quarta elevado à quarta vai ser 2 elevado a 16. E aqui está a raiz, né? Entendeu o que eu fiz? Aqui é 2 elevado a 1 e aqui é 2 elevado à quarta. Então, vai dar 2 elevado à quinta e vai estar elevado à quarta. 5 vezes 4, 20, ó. 16 mais 4 dá 20. Então, essa aqui é a raiz quadrada de 2, 2 elevado a 20. Simplifica por 2 e por 2 vai dar 2 elevado a 10. E isso aqui é 1024. Perfeito? Então, 16 vezes 8 vezes 4 vezes 2. 16 vezes 8 vezes 4 vezes 2 dá o nosso 1024. Tá? Então, é... Tudo bem. Vai ser um pouco difícil só aparecer na sua prova, né? Mas é uma dica aqui se você precisar diagonal principal produto desses termos estão em PG e você usa a fórmula de produto PG. Tá? É claro que calcular o determinante de uma 4 por 4 você não sabe. Né? Não sabe. Você vai ficar assim, caraca, e agora? Como é que faz de uma 4 por 4? Bom, se é triangular o nosso produto aqui vai ser essa diagonal principal. tá? Beleza? Beleza, mestre. Beleza. Então, vamos lá. Fractais. Isso aqui é só essa ideia que eu queria passar para você. Opa! Imagine um quadrado de lado 2L. E aí, você pega o ponto médio dos lados? Conecta e vai formar um outro quadrado. Então, se aqui é L e aqui é L, aqui é L raiz de 2. Então, antes, 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 eu tinha um quadrado de lado, um quadrado quadrado Q1 de lado 2L. Agora, eu tenho um quadrado Q2 de lado L raiz de 2. Se eu conectar o ponto médio, o ponto médio, o ponto médio, o ponto médio, e ligar, eu vou formar um outro quadrado. Perfeito? Bom, L raiz de 2, então, isso aqui vai ser L raiz de 2, perdão, isso aqui vai ser L raiz de 2 sobre 2, e isso aqui vai ser L raiz de 2 sobre 2. Então, isso aqui, que é o outro lado, o lado de Q3, vai ser o quê? O L raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 2, porque é como se fosse a diagonal desse quadrado aqui, a diagonal desse quadrado. Perfeito? Então, vou apagar isso aqui. Então, vai ficar L raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Corta, então, o lado desse aqui vai ser L. Então, perceba que eu tenho 2L, depois L raiz de 2, depois L e assim por diante. Esses lados, turma, esses lados dos nossos quadrados, veja só, qual é a razão desse cara para esse cara? É L raiz de 2 sobre 2L. Corta L com L, raiz de 2 sobre 2. Qual é a razão desse cara para esse cara? L sobre L raiz de 2. Corta L com L, vai ficar 1 sobre raiz de 2, multiplica em cima, multiplica embaixo, vai ser raiz de 2 sobre 2. Então, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Então, isso aqui forma uma PG. E se eu continuar isso aqui de forma infinita, vai ser uma PG o quê? Infinita. Então, o que as provas costumam fazer? Pedir a soma, por exemplo, dos lados, soma dos lados, desses lados aqui, o lado do quadrado é esse, o lado do quadrado é esse, a soma dos lados dos quadrados. Eu não quero a soma dos perímetros, tá? Soma dos lados dos quadrados. Então, a soma dos lados é o quê? A soma infinita, o A₁ é 2L, dividido por 1 menos a razão. A razão é quanto? Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Então, essa soma infinita vai ser 2L sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2. Repete a primeira, multiplica pelo inverso a segunda. Então, aqui vai ficar 2 sobre 2 menos raiz de 2. 2 vezes 2 dá 4. Então, essa soma infinita vai ser 4L, dividido por 2 menos raiz de 2. Dá para racionalizar, em cima por 2 mais raiz de 2, e 2 mais raiz de 2. Então, vai ficar 4L, que multiplica 2 mais raiz de 2, dividido por 4 menos 2, dá 2. Simplificar por 2, dá 1, e por 2, vai dar 2. Então, isso aqui seria a soma. 2L que multiplica 2 mais raiz de 2. Perfeito, turma. O que eu fiz foi isso aqui. 2 vezes 1, 2, menos raiz de 2. Então, isso aqui vai ser 2L sobre 2 menos raiz de 2, dividido por 2. Repeti a primeira, e multipliquei pelo inverso a segunda. Aí, 2 vezes 2 vai dar 4L em cima, e depois eu racionalizei. Está legal? Então, é isso. Quando você enxergar um processo desse infinito, que vai dividindo por 2, aí monta uma outra figura, vai ser uma PG infinita, só você encontrar a razão e jogar na fórmula da soma. Você tem que saber o que ele quer. Ah, os perímetros estarão em PG? Sim. Tá? As diagonais desses quadrados estarão em PG? Sim. Os lados estarão em PG? Sim. Vai estar tudo em PG. Aí, é só você encontrar a razão de cada um, né? Encontrar a razão do que ele pede e jogar na fórmula bonitinho, né? Vai ter que saber quem é o primeiro termo, e aí você parte para o segundo, tá bom? É isso, turma. Tá? É isso. Vamos lá. 2L é o lado. O lado do primeiro quadrado, o lado do segundo, e assim por diante. O que seria o perímetro desse? 2L, 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 né? Seria 8L. Seria o perímetro. 2P. 8L. E do outro? Só pegar isso aqui e multiplicar por quanto? Multiplicar também por 4. Então, vai ser 4L raiz de 2. Seria o perímetro do próximo. O perímetro desse e o perímetro desse também vai formar uma PG. E para encontrar a razão, é só dividir. 4L por 4L, né? Vai dar 1 e aqui vai dar 2. Então, a razão também vai ser o quê? Raiz de 2 sobre 2. A razão é sempre a mesma. O que vai mudar o primeiro termo, né? Ele quer o lado, então é 2L. Ele quer o perímetro, então é 8L. Ele quer a diagonal, então. Só que a razão vai ser sempre a mesma. Seja a diagonal, porque esses quadrados aqui, eles serão o quê? Semelhantes. Guarda a mesma proporção, tanto de lado, quanto de diagonal, quanto de área. Bem interessante esse tipo de questão. Muito tranquilo, né? Interpolação aritmética. Interpolação aritmética. Eu tenho o A1, vou inserir K termos, e eu tenho o AN. Bom, se eu inserir K termos, e eu já tinha 2, eu tenho K mais 2 termos. Então, a fórmula do termo geral de uma interpolação é o AN, é o A1, mais qual é a posição do N? K mais 2. Qual é a posição do A1? 1. Vez a razão que eu não sei. Então, a minha razão de uma interpolação é o último menos o primeiro, dividido por K mais 2 menos 1 é K mais 1. Então, essa aqui é a fórmula da razão de uma interpolação. Ah, qual é a razão? Eu tenho 2 termos, 2 e não sei o quê. Inserir 7 termos, qual é a razão dessa PA? 7 meios aritméticos, PA. Vai formar uma PA. Beleza? Uma produção aritmética. Como é que eu encontro a razão dela? Pego o último, subtraio do primeiro e divide por quanto? Inserir 7, divide por 8. Acabou, só isso. Aqui, K mais 1 no denominador. Só isso. Interpolação aritmética. E na geométrica? Mesma coisa, eu tenho o A1, inserir K termos e eu tenho a outra extremidade que é AN. Se eu tinha 2 termos e inseri K, agora eu tenho K mais 2 termos. Então, beleza. Se eu tenho K mais 2 termos, qual é o termo geral? A1, perdão, AN, é igual a 1 vezes Q elevado a quê? A posição desse menos esse. Qual é a posição do AN? Agora é K mais 2. Então, K mais 2 menos 1. Então, o AN vai ser o A1 vezes Q elevado a K mais 1. Isolando a minha razão, a minha razão vai ser a raiz de índice K mais 1 do último dividido pelo primeiro. Pronto. Está aí essa fórmula. Guarda. Beleza? Bom, quem não tem dúvidas, tem dívidas. Hora de testar os conhecimentos. Estratégia Militares inédita, professor Ismael Santos. Considerem o polígono regular P1 de N lado. Sabe-se que a medida do seu ângulo central, bom, ângulo central, 360 dividido por N. Ângulo central. A medida da metade do seu ângulo interno. Então, a metade do seu ângulo interno vai ser 90, multiplica N, 90, multiplica N menos 2 sobre N. Isso aqui é o meu ângulo interno. A metade do ângulo interno. Porque o ângulo interno é 180, multiplica N menos 2 sobre N. É o ângulo interno. A metade vai ser 90, ao invés de 180. E a medida do seu ângulo externo. Como é que é o ângulo externo de um polígono de N lados? 360 sobre N. E ele fala que esses elementos, respectivamente, estão em P.A. Caramba! Como é que eles estão em P.A. se o último é igual ao primeiro? Ora, só se a razão dessa P.A. for o quê? Zero. ou seja, se for uma P.A. constante. E se é uma P.A. todos os termos são o quê? Iguais. Então, se os termos são iguais, eu posso dizer que 360 sobre N é igual a 90, que multiplica N menos 2 sobre N. N corta com N, porque N não pode ser zero. Beleza? Por zero, por zero foi, por 10, por 10. Por 9 dá 1, por 9 dá 4. Então, eu tenho 4 é igual a N menos 2. Então, N é 6. Eu estou diante de um hexágono. O que ele pede? Se o perímetro de P é 1, perímetro, se é um hexágono, 6 vezes o tamanho do seu lado. Se o perímetro é 24, então, o lado é quanto? A medida do lado é 4, 4 centímetros. Então, eu estou diante de um hexágono. Estou diante de um hexágono. De lado o quê? 4. O que ele pede? A medida do seu apótema. O que é apótema de um hexágono? A distância do centro do círculo que circunscreve até o lado. Ele quer essa altura. Bom, se é um hexágono, isso aqui é um triângulo equilátero. Então, se o lado é 4, aqui é 4, aqui é 4. E o apótema é igual à altura do triângulo equilátero, que é o quê? L raiz de 3 sobre 2. Então, eu tenho 4, raiz de 3 sobre 2, corta por 2 e por 2, 2 raiz de 3 centímetros. O que ele quer? A medida do apótema em centímetros. 2 raiz de 3, gabarito, letra C. Matamos a questão. Beleza? Então, foi. Olha aí, que legal. Fechamos, então, a nossa parte de progressões. Espero que, de fato, tenha ajudado. Acredito fielmente que na sua prova venha o PA, o PG. E eu peço, estude esta bodega. Tá? Revise. Eu passei várias fórmulas aqui para você. Alguns exemplos bem interessantes, né? De interpolação, por exemplo, geométrica, aritmética, o produto, a som infinita lá com fractal. Então, eu espero que você tenha essas formulinhas, essas dicas em mente até a prova. E essa questão aqui é muito interessante envolvendo polígonos, né? Regulares. Grande abraço. Tamo junto. Deixe o like. E até a próxima. Valeu!